São pra lá de 10 milhões, mas aqui ninguém cadê? Cada um no seu perfil, cada um no seu AP São São Paulo vai saber se existe ou não existe Amor, 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 MST Hoje sobe um arroial, amanhã sumiu, cadê? Quando é frito, feito tom, de carreto sem querer São São Paulo vai saber se existe ou não existe Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o seu PEC São São Paulo vai saber Se existe ou não existe Por favor, por favor, porém É se ver O construo, o construo se estrói Não tem me deixando em mória O sujeito ainda aqui Suas leias vê sumir E você se transverser Em São Paulo não pá de um SP A construtura truí E São São Paulo vai saber Se existe ou não existe Eu sou, eu sou, eu sou, eu sei Não sou eu, sou, eu sou gestém Não sou eu, eu sou, 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 é sim